Oi gente, oi amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, gente, estamos aqui nesse... Que dia é hoje, tio? Enfim, estamos num dia aí, né? Estamos nos preparando pra mais um vídeo, né? O que dá pra comprar com 20 reais em tal lugar, né, gente? Nessa época aí, né, de crise, que economizar dinheiro é importante e, né, só que a gente não pode parar também de comer, né? A gente pode fazer tudo, mas não pode parar de comer. Então hoje vamos no lugar, mostrar pra vocês O que dá pra comprar com 20 reais, né? É, né, pra você comer, né? O máximo de coisa possível. O escolhido de hoje vai ser o Taco Bell, que é bem legal, comida mexicana. E lá, gente, tem muita coisa interessante, barata. Pra quem nunca provou, aproveita e já prova. Vai gastar nem 20 reais, vai gastar pouquinho. Então já prova. Se você não gostar, né, não gostou muito. Mas pra quem gosta, pra quem ama, gente, eu vou mostrar pra vocês o que dá pra comprar. E é isso, né? Mas foi um dos meus favoritos, gente. Tô emocionada por fazer esse vídeo. Eu adoro Taco Bell. Bem, gente, chegamos aqui. Olha só o Taco Bell ali, ó. Maravilhoso. Tem em todo lugar. Quase em todo lugar, né? E aí, tio, você gosta de Taco Bell? Comida mexicana é muito boa, né? Enfim, vamos ver o que eu vou comprar com 20 reais aqui no Taco Bell. Vou tentar comprar o máximo de coisa possível, né? Enfim, né? Vai dar quase nada, tio? Vai não? É, é muito caro. É muito caro? Hum, bora ver. É o mais barato, mas 16 reais. 16? Hum, bora ver. Gente, olha só, peraí, calma. Tem muita coisa legal por menos de 20 reais aqui no Taco Bell. Olha só o que ele me deu, ó, o homem lá. Ó, eu peguei isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Dois quantitacos, né, de carne moída. Mais esse daqui, que é o nachos, né? E um refrigerante 400 ml. Tudo por quanto, ó, 16,90. Tudo isso aqui, ó. O que deu? 16,90. Barato. Tu achou barato, tio, ó? Dá pra mim e você isso aqui, ó. Dois tacos. E aqui tem mais, ó. Aqui tem... Eu ia pegar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui vem a dobradilha, sei lá. Não gosto disso. Que negócio é esse? Não, é. Dá pra ver aqui, ó. Dobradilha. Eu ia pegar ele, mas eu existi. Tem esse aqui também, gente, ó. Aqui tem um monte de coisa, ó. Tá vendo, ó? Um cheese, queisadilha, um quantitaco, mais a bebida, ó. 18,90. Gente, é muita coisa, sério. Eu adorei, ó. Tem uma aqui de 29, ó. Cadê, ó? É isso aqui, ó. Vem quatro tacos e duas bebidas e duas batatas ali, tá vendo, ó? Por 29. Eu gostei. Só a gente tirar aqui, peraí. Só que não vem nenhum tipo de molho, né? Esse que é o ruim. Não vem um ketchup, não vem uma maionese, não vem nada, gente. É tudo no seco mesmo, né? Por isso tem que ter aqui a bebida, né? Deixa eu tirar. Gente, o Taco Bell é muito bom. É uma pena que não tem em todo lugar o Taco Bell, né? Tem em poucos lugares. Mas olha só aqui, ó. Peguei um pouco. Vai, tio, quer comer? O meu e o seu, tio. Pega aí, ó. Pera aí, ó. Deixa eu botar no coordenado. Caiu, ó, tio. Esse aqui é o seu. Deixa que eu já vou pegar. Esse aqui, não me dá câmera, não me dá câmera. Esse é o seu. E esse é o meu, ó. Gente, caiu tudo aqui, ó. É uma bagunça, mas, né? É uma bagunça gostosa. Prova agora. Ó, só escuta o barulho. E aí, tio? Gente, é muito bom. Tá com pimenta, hein, tio? Cuidado. É bom mesmo. Bom? Aqui, gente, tem carne moída. Você escolhe com pimenta ou sem pimenta. Tem alface. É, 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 parece chili, né? Eu acho que é chili mesmo. Já que geralmente chili tem feijão. E aqui eu não tô vendo feijão nenhum. Mas, ó, é carne moída, alface e cheddar. A carne moída, ela vem quente e o alface vem gelado. É muito estranho, sabe? Essa combinação de quente congelado. Mas é bom. Tu gosta, tio? De quente congelado? Nossa, muito bonito. É muito bom. Tu nem sabe o que eu falei. Aqui, ó. É isso, né? E ele vem nesse, gente, o taco, esse aqui, tá vendo? É tipo um Doritos gigante. Que eles fazem um sanduíche. Ih, tá sujeando tudo, ó. Mas você falou o quê? Oi. Você falou o quê? Eu não sei. Quando eu coloco minha comida, eu coloco o meu feijão quente. E coloca a salada. Feijão quente e arroz gelado. Isso aí, é bom. Gente, olha a sujeira. Ela tá sujeando tudo aqui, ó. Ele cai todo, sabe? Ele fica sem quebrança de fazenda, ó. Coitado do tio, ó. Sujeando tudo ali. Mas é muito bom. Gente, tá caindo tudo ali. Cuidado aqui, peraí. Tá caindo tudo aqui, ó. Olha a sujeira aqui, ó. Agora vem aqui a parte, né? Gente, eu adoro esse aqui. É tipo um Doritos, né? O que é que o cara fica olhando? Qual? Esse filho da puta. Agora, gente, a parte mais legal aqui. Esse é o Doritos. Tipo, é tipo um Doritos, né? Só que não é Doritos. Ele é todo temperado. Tem pimenta ou não. É nachos. É nachos aqui? Tem pimenta ou não. Você que escolhe. Mas é muito bom. Inclusive, você pode escolher. Tanto isso daqui ou batata. Fica a sua escolha. Se você não quer... Ah, não quero comer isso aqui. Escolhe batata. Aí ali, ó. Tio bebendo refrigerante. Gente, eu tô com fome ainda. Quero mais comida. Onde que eu vou mais agora? Gente, vocês também são assim? Por exemplo, vocês estão no shopping. Aí você vê uma pessoa com uma roupa. Aí você imagina. Caramba, aquela roupa ali ficaria muito melhor em mim. Já passaram por isso? Já fizeram isso? Eu tô vendo ali um homem com a roupa muito bonita. Mas eu acho que ele ficaria mais bonito. Gente, eu tô com fome ainda. E agora, gente? Onde que eu vou comer? Pra encher minha barriga. De quanto? Que lugar é esse? Aqui é de massa. Ai, não quero massa não, tio. Aqui é maca. Que tal um Botox? Botoclinic. Ó. Faria-te um Botox? Faria não, eu faria. Ó, meus amores. Pra completar aqui, né? Vim aqui no... Quem é esse? Gendai, né? Aquele lá do iFood. Vou pegar aqui, gente. Olha só que legal. Um Donburi Veg. Ou seja, é um bowl, né? Vegetariano. Vegano, ó. É, não. É vegetariano. Que, ó. Ele vende metade ou então inteiro. Vou pegar ele, ó. Tá vindo de 90, né? A metade. Tem mais coisas aqui, ó. Que legal, ó. Os acompanhamentos. Berinjela, empanada, aqui, ó. Um monte de coisa. Hot Roll. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Só pra complementar, né? O nosso vídeo, né? Até porque eu nunca peguei nada vegano, vegetariano, num restaurante japonês, né? O que vai pegar? Gente, aqui está. Tio. Achou grandão, tio? Pequenininho igual o meu pensamento. Foi vinte e noventa, mas, ó. Você não está com muita fome, né? Está com barriga, né? Quase cheia. Só pra terminar de encher. Né? Só coxa em cara, né? Por vinte reais, isso aqui deveria ser, sei lá, uns dez reais no máximo. Pelo menos criei, quinze, né? Aham, é. Aqui tem isso aqui, que é um sei o que, é? Ah, é berinjela, né? Empanada. Tem aqui alguns legumes. Você não vai gostar. Embaixo tem arroz. Ah, eu vou comer brinacinho. Você não gosta de bim de encheras? Maravilhão. Ó, ó, aqui, ó. Bonito. Levanta a câmera. Eu estou vendo aqui, ó. Estou gravando aqui. É bom. É, tio. Gostou? Provado. É bom. Pra vai, tio. Cuidado, está quente, hein? Está quente? Está quente, cuidado. É, você não pegou o negócio como o que? O que? Pegou o que? O papel é um. Como o que? Vai, você pega aí, ó. Cuidado, está quente. Ui. Eu achei uma delícia, gente. Berinjela, empanada. Acho que eu vou desenhar em casa depois, hein? Gostou, tio? É bom. Fala a verdade, é bom. É sem sal, né? Sem sal. Gente, ó, é uma delícia. Só falta sal, né, tio? Muito. Não tem nada de sal. Não tem nada de sal. Mas está gostoso. Mas aí também dá bastante sal? Uhum. É? Uhum. Mas está bom. Prefira sempre que salgado. E você? Lógico. Prefira sempre também, sempre que salgado. Está ótimo. Só que a faixa é muito caro, né? Não vale 20 reais, não. Vai ser que o máximo 10. É, tio, né? Uhum. Bom, meus amores, hoje foi o vídeo, tipo, e aí, ó, gostaram? Gente, amei, hein? Ó, o que que eu tô aqui, ó? Tô com um cupcake gigante, ó, e uma rosquinha gigante, né? O próximo tem que ser doce, né, gente? O próximo tem que ser coisa doce, o que dá pra comprar num local, se eu sou o quê, só que tem que ser só doce. Tem alguma dica aí? Bota aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês vão falar pra mim. O que tem de doce pra gente comer no shopping, restaurante, sei lá o quê, com 20 reais, né? Porque, né, uma fatia de bolo aqui, gente, tá 15. Uma fatia de bolo. Mas, será que dá pra comprar alguma coisinha doce em alguns lugares aí, convim? Enfim, deixem nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.